Fala galera, tudo tranquilo, sinistro na área e vamos continuando aqui com o Quantum Conundrum. Pois é, se o game der umas travadas, me perdoem, eu estou editando os vídeos de ontem, né? E pra quem não viu o primeiro vídeo aí do dia, o The Forest, eu expliquei direitinho o porquê, né? Então, já peço perdão logo no começo, então vamos lá, apertar a bagaça ali, pega aqui, o bichinho está... Ah, bichinho tosco, não dá pra dar um... Vamos deixar aqui, vamos deixar aqui, aqui, isso. Por que que eu não posso... Opa, não quero pular aqui. Por que que eu não posso pegar? Ele devia pegar, né? Eu pego todas as coisas do... Do game, pô? Então eu tenho que... Eu tenho que jogar... Eu já sou... Eu sou bruto, eu sou... Eu sou doido da vida. Então eu vou pegar isso aqui, eu vou usar aqui pra abrir ali. E eu não sei... Ué... Vamos ver... Como que ele vai cuspir o bagulho pra mim ali? Não sei lá... O que que é isso aqui? Eu não sei por que que ele... Nossa... Ah, ele manda... Nossa, velho, agora que eu ouvi. Ah, velho, eu vou ter que fazer isso. Vai pra lá. Ué... Eu chutei a caixa também, né, velho? O Demi tá dando umas travadas... Ô, meu Deus... Vamos lá... Pro alto e avante... Ué, por que que eu não fui? Não deveria ir também? Eu tenho que tá em cima da caixa, então. É isso. Ô... Birosca... Ô... Caceta... Velho, mas tem hora que eu me dar uma raiva nesse tipo de... Ó, eu peguei o negocinho aqui já. Mas eu quero... Tem hora que me dá um nervo... Ô, meu Deus... Aí... Será que... Ué... Eu não fico em cima, então, do bagulho? Claro que eu fico, pô... Momento... Estresse, velho... Agora eu acho que eu fico. Fico... Vai... Ô... Birosca... Por que que eu não fico em cima do negócio? É uma caixa... Eu tô escorregando, velho... Se isso aí não vai, esse aqui vai. Sai daí. Aí... Peguei o bagulho... Tá louco? Não tem mais nada ali, né? Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu ver aqui o que que eu tenho que fazer. Ah, tá. Véi, eu não tô muito certo disso, mas... Ué? Ah... Então tá Vamos dar um rolezinho então Vamos ver No outro lado tinha alguma coisa? Não Também não tem nada Então era pra eu ter vindo mesmo pra cá Já tem um bagulho secreto ali Mas e lá em cima? Será que tem? Agora eu fiquei intrigado Se tem Perdi Esse jogo aqui é da hora Mind the gap Que isso aqui Soltou um só Um bagulho pra mim pular Então é esse mesmo Só lembre-se Você precisa de um pouco de mudança na massa Para construir um pouco de energia mecânica Não precisou Não precisou Obrigado Obrigado Não sei se Bom Eu não vou arriscar Ah Ah Eu bati a cabeça Em Algum negócio ali Agora eu tenho que pegar de novo Eu bati a cabeça no teto Véio Vai Por alto e avante Aí Obrigado Tem um negocinho ali pra mim pegar Tem que passar bem Por aqui Peguei Peguei E Deixa eu ver aqui Agora pra onde que eu vou Vai Então vai Um Aqui Opa Foi Não era pra ir Acho que foi o outro Um aqui Vai Dá o outro Aí Um aqui Ah Já vou Não Já vou Nunca Tô ligado Que eu vou Ah Eu fiz Cagada Ah Pega Ah Gênio 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 Ah Ah Quebrei Ali Tem uma vaca Por que que eu não pego Opa Não vi nada Não sei de nada Nossa De vez em quando dá uma lagada Lagada não Dá uma travada Lagada é Com a internet Né Não é modo de dizer Para o alto e avante Será que o superman vai me dar uma strike Se eu falar para o alto e avante Deixar bonitinho Aê Beleza Mais uma parte Tá Não quero saber Cansado de ver isso Ele inventou um jackpack Um cavador de Um cavador de buraco Né Seria um cavador de buraco Vamos chamar de escavadeira Né No popular brasileiro Vai Cospe aí o bagulho Para mim Nossa senhora Então tem que Caramba Como que eu tenho que fazer Agora Putz Foi Foi Nada inteligente Agora Não Cai no laser Não Cadê o outro Aqui Aê E bateu e voltou Nossa senhora Nossa senhora Uma bola de ferro É Coloquei Acertei um Agora já vi como que eu tenho que fazer o outro Só meio Como fala Olha tem um bagulho lá em cima Olha lá Eu vi Vamos lá Ah mas eu não consegui pegar Talvez seja aqui Peguei Peguei Tem um bichinho Ah tem um bichinho ali dentro Agora que eu vi Cadê o Eu acredito que isso aqui vai ser mais difícil Vé Ai errei Dá outra aí É não tão difícil né Ah colega Aqui é Dá mais um aí A gente solta o mesmo Então eu tenho que pegar aquele cofre lá Fazer o mesmo esquema Na verdade Na verdade Eu acho que eu deveria É É Isso é o que eu tô pensando Infelizmente eu pensei nisso Opa Ô caramba Travei Travei Aí Ai ai Porcaria Vamos lá Ai eu esqueci de apertar o botão de lançar Caramba Tem hora que dá um Um bug no cérebro Véi Que olha Vem aí Pegar aqui o negocito Transformar em metal E nuvem E nuvem Pega E pega E apertei Errado Nossa senhora Aí ele não saiu nem do lugar Ainda bem né Não tem que ficar caçando ele Vai Agora vai Agora vai Transforma ele em bagulho E lança É lança É botão direito Caramba Vai Dá logo esse negócio aí Vai Cadê Para quieto aí Agora vai É com o botão direito Pega com o esquerdo Lança E muda pra realidade E eu errei Puta merda Eu errei Véi Nossa Véi Que Não tem Não tem como O negócio é assim Que tem que fazer Cara E dá raiva Vai Agora vai Vai Eu não acredito Vamos tentar desse lado Vai que dá mais sorte Vai Dolly Dolly Quem não sabe O nome desse robô É Dolly Tá Vai Agora foi Agora foi Agora foi Mas que caceta Eu tô acertando No lugar Meu Porra Agora vai Agora vai Vai Oh Mas que Nossa Esse vídeo Vai ficar Só Nessa Birosca Meu Ué Ué Não foi Eu Não consegui pegar o negócio O que aconteceu Peguei Mas não peguei Lançou Mas não lançou Vai Tá certo Agora Eu tô jogando Acho que Muito cedo Nossa Pra deixar Com raiva Pra deixar O jogador Com raiva Olha O imbecil Pra deixar O jogador Com raiva Mesmo Vai Pega Essa bagaça Ah Bateu na quina Filha da puta Aí Aqui Ó Já tô até Puta merda Ah Não vai dar Pensei em fazer um bagulho Ué Aí Ai Véi Batei Zé Que Pai Não tem uma Bazuca Aí não Véi Abre o inventário Não tem uma Bazuca Tá Puta Foi Caralho Vambora Dessa porra Abre a porta Ai Caralho Nossa Nesse setor Será que tem mais ainda E acredita que eu tô perto Do gerador Nesse setor Cadê Não tem nada Grita na minha orelha Cala a boca Ai carai Deu uma travada Deu uma travada Nesse lixo Novamente Me perdoem Pelas travadas Aí eu tô Eu tô Eu tô editando Os outros Três vídeos Principais Lá Né De Aí Ó Agora vai travar De novo Vai travar De novo Vai travar De novo Por que que trava Bem agora Né Não podia Travar Na hora Que eu tava jogando A bolinha Saco Também tô vacilando Né Vem cá Vem cá Tô vacilando Ai caramba Esqueci de apertar O botão Ai Cai Essa eu não posso nem gritar Nem xingar Porque foi cagada minha Né Então Ó O que eu vou fazer Ó Ai caramba Aí Pela boca Easy now Aí Agora o que eu faço Coloca ele aqui Ai Passei Sem vergonha Pronto Aquele jeitinho brasileiro Não cai não Cai não Opa Eu falei pra não cair Ó Travando Travando Tá travando Vamos lá Opa Foi O que ele tá comendo ali Nada Não tem nada pra ele comer ali Vai Dá uma Tenho certeza Lógico que eu tenho certeza Não sei do que Mas tem Ah Sério Checkpoint Checkpoint Aô Essas travadas Tá me Tá me dando Mano nos nervos Opa Aê Passei Não passei Passei Não passei Vem cá Já vou precisar de um cofre Aqui mesmo Então Opa Aqui É isso É isso É isso Onde que eu vou Vou me lançar pra lá Isso Consegui Olha Tá muito rápido Que isso Ai Véio Isso aqui já não é mais bagulho de Opa Opa E agora Foi Que é Que é ninja Vem aqui O cofre Vem aqui Então vem você aqui Essas travadas aqui Tá me Fudendo Nem mime Não hein Pessoal É Pura verdade Não sei se No vídeo Trava Também Acho que Sim O gerador Desse Setor Né Dessa sala Tá Mais à frente Não preste atenção no que ele falou Mas é alguma coisa Se eu fracassar miseravelmente Fim do começo A la boca Eu sou vândalo agora Sou Black Block Ah, que legal, valeu, hein Valeu, hein Não quero descer A toa lá, né Não quero descer a toa Eu não vou descer a toa Opa, obrigado Viu que eu tô travando aqui Na parede Uma questão de ser ninja, entendeu Isso, só não trava Ah, pegou meu laser Coloquei muito Pra direita Na verdade eu não sei nem onde eu tenho que ir Mas eu vou descobrir agora Agora eu vou conseguir passar Ai, tem que pular ali Ai, vou levar o sofá, lógico Acho que eu sou Sou louco Ai, meu sofá foi pra cá do caralho Tem que pular aqui Tem que pular aqui Ou não Ou não, ou sim Isso, trava Trava porque é assim mesmo que eu gosto Filhada O que é que faz esse botão Eu sou curioso Eu sou curioso mesmo Tem um Não é aqui Peguei Ah, tem aqui Isso é mais silencioso Mais quieto O que é que ele vai dar Vai me dar um cofre Não, deu um, dois, três cofres Caramba Deixa eu ver Nossa, véi O que eu tenho que fazer aqui Nossa, não Eu nem imagino o que eu tenho que fazer aqui E assim Estão ali Ah, que eles aqui jogam no sofá Eu vou tentar uma parada aqui Vamos ver se vai dar certo Não, não deu certo Caramba Olé Olé Sem vergonha Puta, mas eu sou Opa Não era pra fazer isso Ah, mas agora Aqui já fiz Já perdi o nome Vou pegar Tudo de novo É muito Simples Às vezes as coisas mais simples Cara É o que você Tem que fazer Os bagulhos mais simples De todos De todos Construir uma ponte Não Aqui Construir uma ponte O que Só construí até aqui Ó Eu pulo É Tá vendo Coisa mais simples Que tem Então tem que mover rapidamente Pra Ah, já até imagina Ele vai me dar um cofre Sabia Tá vendo Vai me dar um cofre Eu vou ter que ficar Vou ter que ficar girando ele Alternando Assim, ó Assim, ó Eu não sei porquê Mas Ó Não, eu tenho que Tem que fazer assim, ó Tem que deixar Aqui Subir Eu tô com a sensação De que eu Que eu ia cair E é bem essa a sensação Eu morri Vai Vai Por que que não vai? Tô dando espaço aqui Vai Por que que ele não vai? Eu passei? Acho que eu tô Aconteceu Eu passei Eu não cheguei a morrer É, agora eu não Não entendi Ah, eu morri Só que sei lá Tive que voltar Vai Vai Nossa Agora eu tenho que achar Aqui É Aqui que eu tenho que vir Agora eu não entendi Por que que eu Entre aspas Morri E voltei Aqui de novo Aqui de novo Pô A cadeira tem que Tem que virar A cadeira Eu vou tentar Assim mesmo Travou Puta merda A cadeira Travou no Vai Fica em pé Em pé Com uma cadeira Normal Agora eu tenho que Pegar ele Assim Assim Para a sua saúde e segurança Eu recomendo Deixar As mudanças Para a laser Ai caramba Achei que agora Eu ia tomar Hein Ah Eu tava lá No gerador Já Acho que eu morri Muitas vezes E isso Deu Eu tive que voltar Ah Isso é muito quieto Você vai ter que Brincar a Gap Deixar 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 3, 1 abaixo. Isso não é tão ruim, não é? Bom, agora eu acho que eu vou pro level 2, se eu não me engano, Hall of Wonders, não, Blue Wing, aqui, 4, E aí? E aí? E aí? Nossa, renderizou, mas não deve ter sido por causa do jogo, deve ter sido porque eu tô fazendo aqueles esquemas lá e tal, é, eu tenho que continuar aqui, bom galera, esse vídeo então vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, no próximo a gente vai continuar nessa casa meio doida aqui, beleza? Se você gostou, por favor, deixa aí o seu joinha pra ajudar na divulgação do vídeo, na divulgação do canal, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, direto aí vídeos no canal aí pra galera, beleza? E novamente eu peço desculpas pelos travamentos, né, que tá dando, e eu acho que é isso aí, um grande abraço a todos, sinistros se despedindo, valeus, fui!